FESTIVAL DE SALINAS O MUNDO NO SEU LUGAR Salve salve galera de Salinas da Margarida Léo Santana falando dia 15 de novembro Que o festival de Salinas e o Léo Santana sou uma pessoa confirmada E espero por vocês, ok? Vai ser incrível, um beijo do gigante A gente se vê dia 15 de novembro No festival de Salinas Beijo! Alô minha rapaziada da Línea de Salinas das Margaridas Aqui é Fala Taironi, estou aqui pra convidar todos vocês Fala dia 15 de novembro, vai ter Taironi no festival de Salinas Tá bom? Na praça pública Eu conto com sua presença, um beijo Vai ser uma festa bem gostosa Valeu! Beijão! Fala meu prefeito, isso pedreira Bruno Magnata da banda La Fúria Galera de Salinas, estou aqui pra dizer que dia 15 de novembro Está mais que confirmado La Fúria no festival de Salinas Então vamos que vamos cantar os sucessos Manoel, ai para Manoel Eu quero ter eles Como que vamos naquele speak Festival de Salinas 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 Obrigado.